Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí! O silêncio, um copo, álcool, cadê o pique? No fone, headset, só música triste, não ficava mais som Com três doses de whisky, homem de poucas ideias Certifique o seu chorão em cima de nós, trazendo vidas e as sombras Domina onde tá a saída, o mundo tá difícil e eu filosofando E me disseram que meu talento tá acabando Vincente ensinou que a loucura aumenta o ego Olho por olho o mundo acaba cego Sharingan, com essa não conta fã E juntos é a arte da ilusão Vocês todos tão presos nesse mundo de mentira Um dia a verdade, o governo retira A maior parte não tem visão dessa malícia A verdade é que esse ciclo vicia Já pensei em duzentas frases Mais cem, fiz um bombeb Eu já passei de duzentas fases São quinhentas formas de fazer rap O frenese que tenho Começa tudo, é tanta ideia, mano Que absurdo Eu tô pensando em mil vidas por minuto Escrevendo em mil linhas Por segundo a raiva de cega, mano Escuta o que eu tô falando Lá fora o mundo tá em guerra E eu tava me cegando Em cada linha um significado, entendeu? Não preciso de ninguém Pra ensinar não foi com ninguém Que o cold aprendeu e não vai ser com alguém Que eu vou mostrar, vivo a vida Como tenho vivido e sinceramente Tá chato, a questão era Nunca ter se envolvido Nas histórias do passado E como tenho passado Nesse meu presente Descontente Ainda tô amargado Lembro quando tinha tempo E era só mais um Moleque retardado Não é rap que cês querem Eu falo tudo, infelizmente Putaria é critério, já vi Não prezo o conteúdo As mina que pegou, mano Fala sério Que eu ia fazer um pouco mais De poesia Mas o autor Já morreu Sério Não tenho tanta ideologia Como cê manda coisa Que cê não aprendeu Cê tá evoluindo E eu vejo o teu passo Tentando evoluir Acabei parado Não sou de favela Mas eu te falo Eu corro pelo certo Sem ser emocionado Eu só faço minhas rimas Sem pensar em ser julgado Eu só escrevo em minhas linhas O que ultimamente Tenho passado DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Eu sou de avaliação Tentando evoluir O que você segue Minha linhada Minha linhada Tentando se Minha linhada Tentando evoluir Obrigado.